Desde o princípio, antes mesmo que a Terra começasse a existir, o verbo estava junto a Deus. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou tudo a si mesmo com o pão. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. Venho ao mundo e pra não abandonarmos nesta viagem nos deixou. O que é isso?